Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Existem as pessoas invejosas e existem as pessoas que têm dor de cotovelo. Quando você soma esses dois grupos e multiplica por mil, nós chegamos nos jornalistas brasileiros, que nesse momento estão surtados de inveja e dor de cotovelo de Bolsonaro. Afinal, o inelegível, perseguido pela imprensa brasileira, vira protagonista da geopolítica mundial depois de Lula fracassar por semanas na questão dos brasileiros que estavam abandonados em Gaza. Fica até o final desse vídeo para vocês acompanharem esse desdobramento. Eu vou trazer a ordem cronológica de todo o fato que aconteceu, da repercussão que está gerando a liberação dos brasileiros para poder voltar para o Brasil após a reunião de Bolsonaro com o embaixador de Israel e com isso gerando o xilique absoluto, o surto absoluto na imprensa brasileira. Já vai deixando seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo para frente porque está muito interessante e também deixa aqui uma mensagem de apoio a Bolsonaro, é sempre muito importante. Vamos lá. Bom, pessoal, só para contextualizar. No dia 7 de novembro, às 5h14 da manhã, a CNN traz aqui, mais 605 pessoas recebem autorização para deixar faixa de Gaza. Brasileiros não estão na quinta lista. Ou seja, tivemos cinco listas aí de pessoas autorizadas a sair de Gaza. Beleza, vida que segue. Acontece que no dia 8, prestem atenção, no dia 7, na quinta lista, nenhum brasileiro podia sair de Gaza, não tinha autorização. No dia 8, um dia depois, no período da tarde, Bolsonaro, a convite de Gustavo Geyer, se reúne com o embaixador de Israel. Ele estava na Câmara para ver a questão da reforma tributária e o Geyer colocou o Bolsonaro ali para assistir junto com os parlamentares os vídeos lá de Israel. E aqui tem a matéria do Poder 360. Bolsonaro se reúne com o embaixador de Israel e oposição na Câmara. Ex-presidente está em reunião com Daniel Zoshini e congressistas na Casa Baixa da tarde dessa quarta-feira, 8 de novembro. Beleza. Hoje é dia 9 de novembro. Coincidentemente, por ironia do destino, governo é informado de que brasileiros deixarão Gaza até sábado. Mônica Bergamo traz pela Folha de São Paulo no dia 9 de novembro. Muita coincidência esses fatos ou não? Israel, Egito e autoridades palestinas confirmaram que grupo entrará em lista de estrangeiros que poderão sair do território. Diplomatas reagem com entusiasmo. Mas cautela, pois situação muda a cada instante. Vocês vão entender o porquê desse mas aqui da Mônica Bergamo já já. O que eu quero chamar a atenção de vocês, pra vocês aqui, é que logo na sequência dessa matéria aqui que a Mônica Bergamo trouxe, reparem até no horário. Às 5h35, às 17h35 da tarde tivemos essa matéria. Às 17h54, Bolsonaro diz à CNN que pediu a Israel apoio para a liberação de brasileiros em Gaza. Ex-presidente conversou com o assessor especial de Israel, Yossi Shelley, acho que é assim que fala. Ou seja, Bolsonaro assume o protagonismo na geopolítica mundial depois de Lula fracassar durante 5 vezes por semanas, abandonando brasileiros em Israel. Aí a esquerda já está falando, então confirmou que Israel estava mantendo brasileiros reféns. Pelo amor de Deus, né? Não. O que se confirmou é que Lula não tem representatividade nenhuma pra poder fazer algum pedido, pra receber atenção. Não é que brasileiros estavam sendo mantidos reféns, e sim, estavam esquecidos, abandonados. Não era prioridade. Quando chega alguém de importância, alguém com honra, falando, olha, eu preciso de uma atenção pra isso, as pessoas, opa, lembramos, tem brasileiros que precisam sair de Gaza. E assim, na sequência, é autorizada a saída desses brasileiros. E a prova disso tudo que eu tô falando pra vocês, o quanto tudo isso não é teoria da conspiração, vem com os desdobramentos agora. Vou trazer a parte do surto coletivo da imprensa e da esquerda. Já vai deixando o like se você não deixou e compartilha também, tá? É muito importante pra reforçar a força de Bolsonaro. A população precisa entender aqueles que ainda estão em cima do muro, precisa entender que Bolsonaro não é igual a eles. Olha só. Por que que Mônica Bergamo, agora eu vou explicar pra vocês, vou começar já explicando por que Mônica Bergamo fala aqui, que a cautela é importante, mas cautela, pois situação muda a cada instante, tá chamando a atenção da cautela que tem que ter. Por que a esquerdalha já tá defendendo a expulsão do embaixador de Israel no Brasil? Lindeberg defende a expulsão do embaixador. Isso aqui era publicado a 1h47 da tarde. O deputado Lindeberg Farias defendeu a expulsão do embaixador de Israel após ele se encontrar ocasionalmente com Bolsonaro. Guarda essa palavra. Ocasionalmente, que eu vou comentar isso ao final do vídeo também. Aí vem o xilique coletivo, olha só. Eles criam um mundo de fantasia que é bizarro. Comecei o vídeo já falando e eu vou reforçar. Bolsonaro não estava com a agenda com o embaixador de Israel. Bolsonaro não estava na Câmara para isso. Bolsonaro estava na Câmara para articular nos bastidores a questão da reforma tributária. Gustavo Geyer convidou Bolsonaro. Deixando isso bem claro, o Geyer fez vídeo e tá circulando. Tem os vídeos lá que o Geyer fala, ó, eu convidei Jair Bolsonaro pra participar disso aqui. Na sequência, temos o UOL. Josias, embaixador de Israel reunido com Bolsonaro. É grave erro diplomático. E aqui eu não posso deixar de trazer a cereja do bolo. Prestem atenção nessa imagem. Olha a bancada da Globo News em tom de velório. Eu deixei a imagem pausada porque isso aqui pra mim é épico. Isso aqui é histórico. Imagina só você defender alguém irrelevante que não consegue o mínimo tirar a sua população de um local e levar pra outro. E o cara, inelegível, né, perseguido, de acordo com ele, sem força alguma, tem uma reunião ocasional, ou seja, não estava programada, e um simples bate-papo resolve a questão. Sabe aquela ideia de vamos sentar numa mesinha e tomar uma cerveja e resolver a questão? Praticamente foi isso que aconteceu com Bolsonaro e o embaixador de Israel, sem nenhuma agenda programada. E aí a Globo tenta atacar Bolsonaro, mas acaba escancarando tudo isso, desenhando tudo isso, complicando mais ainda a vida da esquerda e de Lula, mostrando a sua insignificância. Acompanhe aqui o áudio do que eles falam aqui em tom de velório. A discussão dos assessores do Bolsonaro é a mesma desse embaixador de Israel. É a mesma. É a mesma que foi dada pro Itamaraty. Desculpe te interromper, só pra gente ficar aqui na conversa. Aqui o encontro não foi marcado, pré-agendado. Bolsonaro estava discutindo... Aí são os assessores que me falaram de Bolsonaro. Estava discutindo a tributária, e aí foi chamado pra ir a essa exibição desse filme lá dentro da Câmara. De qualquer maneira, é uma barbeiragem diplomática. Porque esse episódio todo só beneficiou Bolsonaro, que coloca Bolsonaro num centro, num palco que não é mais dele. Ele é ex-presidente e o ex-presidente inelegível. E ele conseguiu ali uma projeção hoje, se colocando ali como alguém importante, como um interlocutor do Estado de Israel. Foi isso que o Bolsonaro conseguiu. Então essas são as informações, quer dizer, a própria comunidade judaica no Brasil, representante... Enfim, aqui eles vão falar comunidade judaica e tudo mais. O interessante é que eles fazem questão de frisar. Bolsonaro não tem mais relevância. Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro é apenas um ex-presidente, nada além disso. Quando eles falam isso, fica pior. Porque mostra o quanto Lula é incompetente. Precisou um cara que saiu do poder, que nem está mais com uma autoridade aí, resolveu o problema. Que um presidente não deu conta de resolver. E pra finalizar, eu não posso deixar de trazer aqui um post do Antônio, onde ele traz informações dos bastidores muito importantes. Ponte Palaciana informa que o clima entre Lula e Amorim desgastou ainda mais após o encontro de Bolsonaro com o embaixador de Israel. A fonte afirma que o mérito da retirada dos brasileiros em Gaza terá atribuído ao ex-presidente pelo grande público. Inclusive, acabei de pensar numa coisa. Acabei não, acabei de lembrar, na verdade. O Antônio fez um post bem interessante que eu concordo com ele. Vendo toda essa análise que ele fez, na hora eu vi, derrisada, vi como um meme, mas é real. Bolsonaro acaba de salvar brasileiros. Lula está atrás do Nobel da Paz. Mas quem merece o Nobel da Paz, teoricamente, agora, diante dessa atual situação, é Bolsonaro. Se você concorda comigo, você não comentou ainda nesse vídeo, comenta aqui, Bolsonaro, Nobel da Paz. Vamos deixar a esquerda mais irritada aí. Compartilha esse vídeo com um textinho aí. Bolsonaro, Nobel da Paz. Compartilha essas informações, é muito importante. Pra mostrar que o cara que o sistema deixou inelegível, sem corrupção, apenas porque ele se reuniu com embaixadores, porque ele falou com pessoas, conseguiu resolver algo que o presidente não resolveu. E quando eu falo, eu estou frisando muito na palavra inelegível, né? Porque hoje é um grande dia. O cara que deixou Bolsonaro inelegível, saiu. O tal do Benedito não está mais a partir de hoje. O missão dado e missão cumprida saiu. Então, tem muita água pra correr debaixo da ponte. E quem sabe aí pode acontecer uma reviravolta e Bolsonaro não ficar mais inelegível para maior desespero da lacrolândia. Dobrem os joelhos e peçam a Deus, que pra Deus nada é impossível. Curta, comentem, compartilhem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Grande dia hoje, né? Grande dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.